Infelizmente, ainda não, nem com os meus irmãos. Porque os jovens precisam de explicação sobre a sua sexualidade, esta deve aparecer de algum lugar. Normalmente, converso muito mais com os meus amigos, colegas na escola, muito mais na escola. É muito impactante a forma em que nós entramos nas escolas, nas comunidades, para interagir com os jovens. Mas qual é o risco de os adolescentes obterem informação sobre a sua sexualidade, de outros adolescentes também pouco informados? Se os parentes não entendem a essência da discussão sobre saúde sexual e reprodutiva dentro da família, Os adolescentes irão para fora buscar informação que pode não ser segura para ele ou ela. Para combater os mitos e tabus à volta da sua saúde sexual e reprodutiva, adolescentes um pouco mais ousados procuram informações sobre este assunto, para depois serem partilhadas com outros adolescentes e jovens pouco informados. Eu me tornei ativista por conta de uma amiga minha. Ela já fazia parte do ativismo, então ela sempre me falava de ser ativista. Ela sempre me falou daquela importância, daquela aprendizagem. Então eu fiquei curiosa. Então ela me levou para lá e assim eu me tornei ativista. Eu entrei na Modefa por um convite de uma amiga. Ela convidou-me uma vez para participar das reuniões que todas as semanas são feitas pelos ativistas na Modefa. Então cheguei, participei de uma das reuniões que lá estavam acontecendo. E gostei muito da forma de interação, da forma que os ativistas interagem. E gostei mesmo e desde então comecei a fazer parte da Modefa. E foi assim que eu me tornei ativista que eu sou hoje. O foco destes jovens são alunos de escolas secundárias e a comunidade onde residem. Eu tenho dado palestras aqui na escola da Rangene, nas quartas-feiras de manhã. Sim, tenho também falado na minha comunidade. Então eu vou fazer parte da Rangene, nas quartas-feiras.